Em relação aos cálculos preliminares, que, preciso aqui deixar bem claro, ainda passarão pelo CRIVO do Tribunal de Contas da União, que fará o escrutínio desses dados. Então, esse plano de negócios é algo bastante complexo. Primeiro, nós valoramos esses ativos espectrais sem quaisquer tipos de obrigações. Então, considerando esses ativos sem quaisquer tipos de obrigações, o custo de oportunidade deles, o valor deles, caso não tivessem obrigações em contrapartida, nós, em cálculos preliminares, estimamos em algo em torno de R$ 33 a R$ 35 bilhões. O que demandaria, nesse estudo, nos próximos 20 anos, ministro, mais de R$ 80 bilhões de investimentos que serão gerados nos próximos 20 anos a partir disso. Mas nós fazemos também o cálculo das demais obrigações. Então, existem, como eu disse, obrigações relacionadas a investimento em estradas, que vão ser abatidas, porque o valor presente de líquido é negativo. Nós vamos, então, falo, ministro, nós vamos ter, como o ministro colocou, obrigações de cobertura de estradas. Então, essas estradas, essas obrigações de cobertura de estradas vão demandar, pelo menos, nós estimamos, novamente, em cálculos preliminares, menos R$ 2,6 bilhões e vão exigir uns R$ 2 bilhões de capex para isso, de investimentos. Eu não estou com todos os números na cabeça, mas nós vamos exigir também compromissos de infraestrutura de backhaul. O que é isso? É aquela infraestrutura de transporte que chega até o município. Nós temos, ministro, quase, aproximadamente 1.280 municípios no Brasil que não têm infraestrutura de fibra ótica chegando até a sede do município. Nós queremos utilizar parte, então, desses recursos para fazer com que esses municípios, geralmente são municípios pequenos, e isso vai demandar algo na ordem de R$ 2,5 bilhões para serem descontados do preço mínimo. E, além disso, do compromisso das estradas, do compromisso do backhaul, temos também, ainda, outro compromisso de abrangência que é atender, como eu falei, as localidades, povoados, vilas, que têm, muitas vezes, até 14 mil localidades. Nós temos que saber, também, se vai caber tudo, mas a nossa ideia é maximizar essa quantidade de localidades a serem atendidas. E tem, além dessas obrigações, aquelas... A migração, perfeito, ministro, bem colocado, tem a migração para a banda KU, para a distribuição desse kit, migração, banda KU, para a recepção do sinal de TV aberta, para... A gente está estimando, em cálculos, novamente, preliminares, em torno de 2,5. Esses cálculos, eu volto a dizer, eles serão escrutinados, eles serão, passarão pelo crivo do Tribunal de Contas da União. Bom, além disso, nós temos os dois outros projetos que o ministério colocou, que é a rede privativa, como o ministro já detalhou, o ministério já nos encaminhou os dados relacionados ao projeto, inclusive a sua avaloração. O ministro mencionando aqui que, no caso da rede privativa, é um cap, um teto de um bi, para essa rede privativa móvel, mais no Distrito Federal e fixa com outro no Brasil todo. Além disso, o ministro também passou a estimativa do Norte Conectado, de 1,5 bilhão de reais. Isso é muito importante. Acho que esse compromisso com o Norte, que no Brasil, é fundamental. O Norte Conectado é fundamental.